E o Outro Olhar de hoje mostra as influências dos negros na sociedade brasileira. A produção é dos alunos da Escola Municipal Vicente Lucínio Cardoso, do Rio de Janeiro, e a direção é de Natasha Chial. E o Outro Olhar de hoje mostra as influências dos negros na sociedade brasileira. E o Outro Olhar de hoje mostra as influências dos negros na sociedade brasileira. E o Outro Olhar de hoje mostra as influências dos negros na sociedade brasileira.